E aí Bem-vindo Arminio, bem-vindo ao Projeto Cenários. Muito prazer ter você aqui conosco. E eu vou começar com uma pergunta bem fácil. Como é que está a economia no mundo, Arminio? O que você espera para essa turbulência que está acontecendo lá fora? Enfim, problema de juros, problema de protecionismo, né? Começando mais forte. Como é que você vê a situação? Olha, Sônia, é bom estar aqui com você hoje. Tem alguns momentos em que a economia até lidera e meio que determina o que vai acontecer na política e tudo mais. Mas eu acho que hoje nós estamos vivendo uma situação onde tem muita coisa grande acontecendo fora do que seria o mundo básico da economia. Por exemplo, sei lá, uns 15 anos atrás, se a gente estivesse tendo essa conversa, provavelmente tivemos lá atrás, acho que a gente estaria falando de desequilíbrios globais, superávit em conta corrente da China, umas coisas assim, né? Agora nós estamos falando de guerras, nós estamos falando de uma mudança de regime político importante na China, a grande guinada do Xi Jinping, pandemias. É um quadro bastante complicado e que pode ter repercussões, terá repercussões na economia geral do planeta, mas de previsibilidade baixa, né? Então, assim, o que vai acontecer? Está acontecendo lá em Gaza, o que está acontecendo na Ucrânia? Está difícil, acho que está bastante difícil. Arminio, nessa situação, nesse quadro que nós temos hoje, a gente pode chegar a uma terceira guerra mundial, mesmo que não seja uma guerra factual, mas, enfim, guerra de mídias, sistemas, redes sociais embaralhados, enfim, o que você acha disso? Então, essa pergunta é fascinante e enorme, eu também, sem querer me alongar muito, hoje, num mundo em que as democracias vão derretendo aos poucos, as guerras vão acontecendo em palcos diferentes, pode ser uma guerra biológica, pode ser uma ciberguerra, etc. Assim, essas guerras, vamos dizer, de guerrilha, numa guerrilha século XXI, estão acontecendo. Agora, os incentivos não são para uma destruição total, uma coisa assim, porque o grande medo é alguma coisa que aconteça, que dispare, alguém aperte sem querer um botão, sei lá o que pode ser. No caso da Rússia, que talvez seja a situação tensa, onde a gente, de fato, tem um arsenal muito poderoso, eu acho que a coisa vai caminhar em linha com o que foi no passado e é uma estratégia de ir ganhando tempo para a Rússia meio que ir perdendo dentro de casa. E isso em cima de um certo cansaço da população, difícil examinar exatamente. No caso da China, não há nenhum sinal de que eles estão se preparando para uma guerra convencional ou sequer uma guerra nuclear. Então, é um outro tipo de guerra. Eles próprios estão numa fase agora complicada. O Xi Jinping deu uma espécie de um cavalo de pau, está indo em uma direção mais... E a economia está desaquecendo, da chinesa, depois que ele deu esse cavalo de pau. A economia está desaquecendo, eles vêm fazendo esse sistema deles de administração do ciclo econômico com a mão muito pesada, mas aparentemente eles estão chegando a limites. Tem muito endividamento lá dentro, os setores que vêm sendo usados como ferramenta, que são basicamente infraestrutura e setor imobiliário, estão meio saturados. Então, assim, eu não vejo uma grande guerra, mas vejo o mundo muito tenso. A China também, para continuar e encerrar, acho que a China sabe que, se ela se desconectar do mundo, vai ser muito ruim para ela. Ela não conseguiu ainda sair de uma estratégia que depende muito de exportação. Eu tenho esperança que possa haver algum acerto, não sei exatamente qual. no campo, por exemplo, também importante do aquecimento global, mudança climática, provavelmente uma saída robusta exigiria que os Estados Unidos e a China se entendessem um pouco mais. Nem que fosse, por exemplo, para fazer os bancos de desenvolvimento globais, que precisam se engajar com muito mais dinheiro e correndo muito mais risco, nem que fosse para dar para a China o que ela pede hoje. E acho que provavelmente ela deveria obter que é mais espaço no Banco Mundial, que é o principal desses bancos. Então, tem vários espaços. É um quadro meio estranho. O mundo ainda, a meu ver, absorveu totalmente o aumento dos juros. Isso é um outro ponto importante, falando um pouco mais de economia. A gente ia falar. Nós tivemos 40 anos de tendência de queda nos juros americanos e, portanto, globais. 40 anos. Então, falando do ponto de vista financeiro, isso é um vento a favor. O juros vai caindo, os múltiplos vão aumentando, a Bolsa Americana dando um show em cima de tecnologia. Uma coisa extraordinária. Tem 15 anos de divergência Bolsa Americana versus, vamos dizer, a Bolsa Europeia. Nos 15 anos anteriores, elas andavam juntinhas. Depois abriu uma imensa, uma boca de jacaré, como a gente diz no mercado. E agora o juros saiu. Por exemplo, as hipotecas dos Estados Unidos chegaram a 3%, por volta de 7%. Então, isso também, eu acho que não está ainda processado. Sabe? Agora, a minha, deixa eu só, antes que a gente entre demais nessa questão dos juros, eu queria saber a sua opinião sobre a economia russa. Tem muita gente dizendo que eles estão crescendo, sim. É o tipo, por fora, vende por aqui, ou tem embargo ali, e eles estariam crescendo. Você acredita nisso? O caso da Rússia, as economias de guerra, elas tendem a trazer demanda, a economia tende a gerar números de crescimento, mas não é um crescimento que gera bem-estar. Ao mesmo tempo, tem muitos jovens russos morrendo, e eu não vejo isso como sendo algo que vá sustentar o regime Putin. Não vejo. Vejo o oposto. mesmo que os números de crescimento sejam, entre aspas, bons, agora tem muita perda também. Eles estão construindo armas. Toda hora, alguma coisa lá quebra, destrói um tanque, um avião, tal. Não é uma... Isso não é um crescimento de boa qualidade, sabe? Eu acho que... Vamos voltar aos juros, então, Armínio, você estava falando. 40 anos de queda de juros. uma situação financeira importante que precisa ser, eu diria, melhor entendida é a tendência das taxas de juros. Foram 40 anos de queda. Isso é um vento a favor financeiro muito grande. E agora, de um tempo para cá, a taxa mais importante da economia, que a taxa dos títulos do Tesouro subiu muito, o equivalente à NDNB americana, o juro indexado, saiu de menos um, chegou a menos um, você dava dinheiro lá para o tio Sam e recebia 10% a menos em 10 anos, números redondos, e agora já é um número positivo de dois. Então, o juro subiu 300 pontos, subiu de menos um para mais dois. As hipotecas subiram de três para sete. Isso, em geral, tem impacto e os impactos foram modestos. Talvez porque a economia americana tem esse outro lado high-tech, muito moderno, muito contemporâneo ou até futurista, e aquilo está segurando o mercado. Mas não é um quadro, eu diria, também muito confortável. É verdade também que já tem muita gente declarando vitória no combate à inflação. Esse soft landing, se não aconteceu, está muito próximo de acontecer. Existem alguns pontos de estresse, são estresses, entre aspas, bons, que têm a ver com o mercado de trabalho. O mercado de trabalho lá é extremamente eficiente. É um problema crescendo. É. É impressionante. É impressionante. É uma economia muito eficiente, muito, muito, incrivelmente eficiente, mas, sei lá, com desemprego em quatro ou menos, isso pode ser uma questão também. Mas isso é da família do ciclo econômico tradicional. Eu não tenho que falar muito com isso. Posso fazer uma parte aqui? Claro. Anílio, o americano soube, sabe, enfim, saber lá para frente, como lidar com a inflação. Eu notei algumas coisas muito impressionantes. Sei lá, já tiveram uma inflação de quanto? Quatro? Cinco? Não, a inflação chegou a nove. Oito, nove, nove. As pessoas aumentavam os preços de 50%. É, mas isso, assim, eles aumentam onde o mercado aguenta. Isso acontece no mundo inteiro também. Hoje, aqui no Brasil, o custo de vida está subindo bastante e não se sabe também muito bem onde é que essa história vai acabar. A inflação vem caindo e o juro real segue alto, mas vem caindo também. Então, essas dinâmicas, comparadas com o assunto que a gente vinha discutindo antes, o que está acontecendo na Rússia, em Gaza, isso é coisa pequena. É claro, se você está no mercado, no dia a dia do mercado, isso pode ser um ponto de ganho ou de prejuízo, mas não é uma questão muito, muito, assim, vamos dizer, que é amedronte, pelo menos nome. Agora, ligando Estados Unidos e Brasil, o pacote do Biden aparentemente deu certo, e tem gente achando que isso daqui poderia ser copiado pelo Brasil. O que você acha? Eu acho mais difícil, eu acho mais difícil. Mais difícil de dar certo ou ser trazido? Não, mais difícil de dar certo, mais difícil de copiar também. É difícil de copiar porque, por enquanto, a economia americana oferece financiamento abundante para o governo americano, e não só para os americanos, os estrangeiros continuam carregando um estoque enorme de papéis do Tesouro americano. E eu, aqui no Brasil, não vejo isso. O sinal mais claro é que o Brasil paga quase que 6% real para refinanciar a sua dívida. Isso é um número absolutamente fora da curva. Então, o Brasil realmente não tem espaço para seguir se endividando. pagando essa taxa e com uma dívida que rapidamente vai chegar a 80% do PIB outra vez. A minha já acha que isso? Não, e mais. O Brasil é uma economia de renda média, deveria ser emergente, está investindo muito pouco. O investimento hoje... Há muitos anos. Há muitos anos. Mas caiu, caiu. Chegou perto de 17% do PIB é muito pouco, muito pouco mesmo. Nossa, eu vejo uma situação para o governo de risco. O ano passado, tudo bem, o PIB cresceu, mas não vamos nos esquecer que o grande fator de crescimento foi uma super safra. Então, você vai dizer, tudo bem, as previsões foram erradas. Foram. mas quem é que estava imaginando uma safra do tamanho que acabou acontecendo? Então, não é algo assim que possa se dizer, olha, isso aqui é o início de um novo ciclo de crescimento? Não é. Não é. Inclusive as previsões para esse ano, nesse setor tão pujante, que é o mais pujante da economia, como talvez já fosse de se esperar, não são tão fortes. Provavelmente até cai o número um pouco, dado o que foi um ano totalmente espetacular. Então, acho que o governo fez o início desse governo, o governo Lula, o primeiro ano, foi o oposto do que normalmente uma recomendação que vem desde Maquiavel de tentar cuidar dos problemas mais complicados cedo para depois ter pista limpa para correr. Acho que aqui foi feito o oposto. Ponto, aceito. É. Armínio, sempre falando isso, eu me lembrei, nosso querido professor Afonso Celso Pastore nos deixou, e eu lembrei na época que eu fazia uma coluna de economia no caderno de economia do Estadão, no final de todo o ano eu olhava todas as previsões e via o que tinha acontecido e o que não tinha acontecido. E era um desastre. Teve um ano que eu liguei para o professor, falei, professor, estou ligando para dar parabéns para o senhor. Eu falo, a senhora, o senhor foi o único que apostou numa balança comercial positiva de todos os economistas que eu pesquisei durante o ano. Aí se fez um silêncio. Aí eu falei, sim, professor, silêncio de novo. O senhor não está feliz? Ele falou assim, não, porque veio uma repórter aqui, eu disse para ela 3 bilhões negativos, ela pôs positivo, eu fiquei com preguiça de corrigir. O nível de previsão do que acontece no Brasil sempre foi muito frágil, mas agora lá fora também é. sempre foi, se você olhar a margem de erro, você está aí, não sei aonde, quanto tempo você leva para sair da Paulista e chegar em, sei lá, em Congonhas? Pode ser qualquer coisa. Quanto tempo você vai sentar na cadeira do dentista? Quanto tempo você vai ficar sentado lá? O dentista descobriu mais um negócio aqui, vai ter que fazer aqui, vai fazer... As coisas não são muito previsíveis, sobretudo no prazo curto de tempo. o que é dramático do caso brasileiro, já que a gente está falando... É isso que eu queria, quais são os percalços de médio e longo prazo que não estão sendo resolvidos? Pois é, então, prestando uma homenagem ao professor Pastore, que realmente deixa um legado extraordinário, assim, as grandes tendências e os seus fundamentos, aí sim, eu acho que dá para discutir. Uma economia que não investe não cresce, uma economia que não tem uma certa tranquilidade macroeconômica, não cresce, uma economia que tem risco político, não cresce, uma economia que não aprende com seus erros, não cresce. Aliás, o caso aqui também é peculiar, porque nós também não aprendemos com os acertos, é um negócio surreal. Então, assim, eu não acho que... Quais seriam os acertos? Eu acho que, assim, o governo Lula ponto um foi um tremendo acerto. E ele próprio depois saiu um pouco dos trilhos ali pelos idos de 2006, por aí, quando o Palocci caiu, ele caiu, enfim, por razões mais brosaicas, mas ele também caiu porque ele estava sendo bombardeado internamente, ele foi metralhado de fogo amigo, a própria Dilma acusou as propostas dele de serem rudimentares, aquela história toda. E ali... É um rudimentar essa palavra, eu lembro. Pois é, aí houve uma mudança de ramo, de perdão, de rumo, de ramo também, e a coisa começou a ir na direção errada. E quando o vento de fora virou, e virou mesmo, a Dilma, acho que além de ser incompetente, ela foi azarada, acho que é preciso reconhecer. Aí ela se complicou totalmente e nós saímos dos trilhos. Ali, eu acho que tinha algo que poderia ser replicado. O próprio presidente Lula, durante a campanha, ele falou, não se cansou de dizer, não, não se preocupem com a parte fiscal, no meu governo eu tive superávit primário nos oito anos. E é verdade. Eu sei, mas o cenário era outro. ele recebeu as contas em ordem, não é, ele recebeu. Agora, ele e seu partido embargaram o lado do gasto, só estão trabalhando do lado da receita, as pressões são grandes, que o país é carente, a gente está crescendo pouquíssimo há 40 anos, e essa que é verdade, tivemos bons momentos, boas reformas foram feitas, tudo certo. Não acho que o Brasil é Venezuela, não acho que o Brasil é Argentina, é nada disso, mas a gente está deixando o tempo passar e as oportunidades vão desaparecendo. Imagina se há 40 anos atrás o Brasil tivesse entrado numa trajetória 1% acima, 1,5% acima, o PIB hoje seria 60% maior, imagina distribuindo isso homogeneamente, você teria pessoas com 60% mais de renda, é disso que a gente está falando, essas tendências... Eu sinto você um pouco desanimado, eu vou fazer uma pergunta que é a seguinte, você se arrepende de ter apoiado o Lula durante as eleições? Não, não, não tem nada a ver, de jeito nenhum, de jeito nenhum, eu acho que a gente estava indo para um caminho pior, o Brasil era um párea, acho que o risco de golpe foi real, acho que infelizmente não aconteceu, eu ali não via futuro e agora infelizmente a coisa podia estar melhor, está melhor, mas não, não me arrependo de jeito nenhum, não, de jeito nenhum, agora eu esperava mais, eu esperava mais, o presidente do campo fiscal, por exemplo, ele rapidamente adotou um discurso raivoso com relação a essa área, como se isso fosse uma grande maldade, quando a gente sabe que no mundo fiscal bagunçado quem se ferra sempre são os pobres, sempre, isso é histórico, então assim, eu estou um pouco perplexo com o que está acontecendo, porque eu acho que há um caminho melhor, não precisa inventar, dá um certo trabalho, mas ele existe, agora, muita gente me pergunta, não, e aí, o que a gente faz? Gente, assim, pessoas com a sua vida pessoal, meus colegas no terceiro setor me perguntam, falam, ignora isso tudo e vamos fazendo o nosso trabalho, eu acho que o Brasil não vai entrar numa trajetória espetacular de crescimento, mas há um certo pragmatismo, o próprio Centrão, que é muito criticado, e eu acho que existem razões para a crítica, ele é muito pragmático também, então a coisa vai piorando, eles, opa, isso aqui não está bom, há um certo instinto de sobrevivência, aprovaram várias reformas, várias, desde o Temer, então assim, acho que o Brasil é infelizmente, o nosso desempenho é modesto, mas, sabe, vai trabalhar, não fica se preocupando muito com isso, não. Olha, Marminho, você me lembrou de uma pergunta que eu fiz alguns muitos anos atrás ao ministro Domingo Cavallo, da Argentina, eu perguntei a ele, e falei, ministro, qual é a principal diferença entre Brasil e Argentina, o que o senhor considera? Ele falou, simples, vocês têm o samba, nós temos o tango, nós temos o tango, então, quando afundamos, afundamos, vocês nunca vão muito mais alto e nunca vão muito mais baixo, é sempre assim, essa tua resposta está me soando mais ou menos assim. É, eu ouvi uma vez o presidente Fernando Henrique no cargo ainda fazendo um apanhado em geral muito profundo para, eu me lembro até quem foi, foi uma economista americana muito famosa, acho que ela estava no Banco Mundial na época, Anne Krieger, e começou a falar sobre as raízes ibéricas do, vamos dizer, do Brasil e da Argentina e a história está lá, quer dizer, a Espanha é assim, eles são... Dramática. e os portugueses são mais flexíveis, menos dogmáticos e tal, eu ouvi a mesma coisa de um outro grande nome da economia mundial, uma vez o Stanley Fischer, perguntaram a ele quem vai ser o próximo México, aí foi um evento pequeno, estava morando em Nova Iorque, na época ele estava trabalhando no Citibank e era para clientes do CIT, e ele falou, olha, o Brasil não vai ser, os brasileiros são muito pragmáticos, a coisa... Lá tem mais flexibilidade, e aí a conversa evoluiu e... Essa flexibilidade nos atrapalha ou ajuda? Sim, eu acho que sim, eu acho que sim. Sim, atrapalha ou se ajuda? Sim, ela vem acompanhada de outras características, eu tenho um pouco de medo de fazer grandes análises culturais, eu acho que é sempre arriscado, mas é um certo curto-prasismo, o pragmatismo tem o seu lado mais estranho, então isso vem acoplado a uma série de questões ligadas à corrupção, no fundo patrimonialismo, todos esses ismos, e aí isso tem um lado de defesa, mas também atrapalha, vamos dizer, no ataque. É isso, mas assim, eu hoje ainda acho, eu estava falando, ah, você está negativo, não é que eu seja negativo, eu estou pessimista. Não, negativo não, eu estou sentindo você triste. Não, não estou não, mas assim, eu acho que a gente poderia estar bem melhor, sabe? e isso me incomoda, me incomoda muito. Vamos mudar para um assunto que eu acho importante, que é a discussão sobre o tamanho do Estado. Com essa configuração de mundo, o Estado tem que ser maior, tem que ser menor do que se imaginava há 20 anos atrás, como é que você vê isso? Olha só, a história mostra que tem países que se desenvolveram com um Estado relativamente pequeno, como os Estados Unidos, com a cultura americana, e tem países que se desenvolveram com um Estado muito grande, como os escandinavos, como a própria França, que gasta mais que 50% do PIB. O Estado francês gasta como um país escandinavo, as pessoas às vezes não se dão conta. Eu acho que o Brasil tende a um caminho talvez um pouco mais europeu. Para um país de renda média, o nosso Estado é relativamente grande. Eu penso que um país desigual como o nosso, onde falta oportunidade para as pessoas, e oportunidade requer educação básica de igualidade, requer saúde pública, requer infraestrutura de transportes, segurança, outra encrenca danada aqui. Então, assim, eu não vejo o Brasil num caminho de um Estado nem mínimo e sequer médio. Eu acho que vai ficar por aí mesmo. É só uma questão de prioridades. Eu acho que o que falta ao nosso Estado é uma combinação de prioridades e um pouco mais de eficiência também. Um lado de gestão, de RH, isso tudo também faria uma diferença. Quais são as prioridades que você enfatiza? Hoje, eu ouço isso há 50 anos. Essa resposta é fácil. Deixa eu dar um pouquinho de número. Perdão, no geral, não faço muito porque as pessoas ficam com sono para começar a falar de limão. Eu vou falar coisa rápida aqui. Aguenta firme aí quem está nos ouvindo ainda. Primeiro, o Estado brasileiro nos últimos 30 anos cresceu de 25% para 33% do PIB, nos redondos. Um quarto para um terço do PIB. Oito pontos do PIB. O investimento público caiu de 5% para 1%, mais ou menos. Se eu só dissesse o gasto do PIB público no Brasil quer ser oito pontos, o que aconteceu com o investimento público? Você diria, deve ter subido um pouco. Não, colapsou totalmente. Então, onde é que estão as prioridades? Quase 80% do gasto vai para a Previdência e Folha. Folha de pagamento do setor público. Então, aí está a fonte de dinheiro. Não é para acontecer da noite para o dia, mas não há saída se isso não for abordado. E para onde iria o dinheiro? Para esses itens que a gente acabou de listar. É mais ou menos isso. Esse é o grande movimento. É maior do que o ajuste fiscal necessário para a gente ter uma vida financeira mais calma. é o dobro, pelo menos. Amina, eu, enfim, acompanho a economia há muitos anos, acompanho você há muitos anos. Eu queria saber se hoje estamos voltando a uma época onde o orçamento era um orçamento de ficção. Para mim, eu não sou economista, sou só jornalista, mas déficit zero é uma ideia ilusionária. como é que você vê isso? Bom, é déficit primário, zero. Primário. É, o déficit primário. Tá. Então, o déficit é grande, porque o juro hoje está aí, a conta de juros é mais do que cinco pontos do PIB. Então, nós temos um déficit bastante grande e os especialistas estão céticos com relação, inclusive, ao déficit primário ser zero. Agora, o que era, assim, ficção no passado, mais do que agora, assim, no mundo de inflação, onde você tinha orçamento monetário, você tinha uma série de, vamos dizer, chabuticabas aí, práticas meio excêntricas também de contabilidade, tal, assim, não, eu acho que orçamento existe, só que eu acho que ele é muito baseado no varejo e pouco estratégico. Mas existe, só acho que ele está mal direcionado. Tá. Como que você vê, por exemplo, as atitudes contra o Banco Central. O governo, agora parou um pouquinho, mas eu tenho reparado que começam a atacar novamente o Banco Central. Você foi presidente do Banco Central numa época super conturbada, você tinha o apoio. no final desse ano haverá troca de presidente no Banco Central. Você teme alguma coisa? Eu temo, sim, porque, de fato, o Banco Central tem sido atacado, inclusive, pelo presidente, pelo presidente da República. E vamos ver o que acontece. Mas alguns detalhes talvez seja bom a gente lembrar. durante esse período todo, o juros no Brasil tem sido alto, mas a inflação não ficou abaixo da meta. Então, o Banco Central claramente está precisando de ajuda. Não foi um ato de sadismo do Banco Central. O Banco Central precisa de uma ajuda fiscal para a coisa se equilibrar a um custo menor. E aí, acho que, não sei, falta um pouco de sangue frio também acreditar que a economia poderia responder muito bem a um ambiente com juros mais normal. Falta um pouco de sangue frio para fazer a disciplina fiscal. Isso não é fácil, eu acabei de apresentar grandes números, essa grande realocação teria que acontecer, tem que acontecer, mas o fato é que o Banco Central está precisando de ajuda. Agora, a mudança do Campos Neto para alguém que não sabe ainda quem é e ele ter feito um excelente trabalho é, de fato, um momento importante. Eu vejo um par de defesas contra, vamos dizer, uma atitude meio aventureira que estaria certamente fadada ao fracasso. E elas são, eu sei, bem óbvias. Em primeiro lugar, a política. Se o Banco Central entrar com uma política frouxa, vamos dizer assim, e a inflação subir, o custo político vai ser absolutamente destrutivo e eu espero que eles se lembrem disso. E depois você tem o próprio mercado. O próprio mercado, o Brasil é um mercado completo, pujante, grande. Eu acho que se o Banco Central inventar, o próprio mercado também vai dar sinais, creio eu, bem fortes. Então, assim, eu não vou dizer que eu esteja tranquilo com relação que vem por aí. Mas eu acho que dá para dizer que eu já aprendi. Você viu uma possibilidade do Roberto Campos continuar no Banco Central? Ah, não sei. Provavelmente não. Ou porque ele não quer, ele já deve estar cansado, ou porque o PT vai querer colocar algum nome seu. Acho que tem sido essa atitude, colocar a gente da casa. Mas será que essa atitude também é fake news ou não é? Eu fico que o senador tem um todo. Eu não sei, não sei. Uma resposta. Eu vejo muito ruído vindo de dentro do PT, que quis mexer nas leis trabalhistas, quis mexer na Previdência, quis mexer no marco do saneamento. Não mexeu. Não mexeu, porque não deu. Se ele tivesse maioria no Congresso, teriam mexido. E mais, o que estão fazendo com a Vale, que é uma empresa privada, estão fazendo com a Petrobras, estão fazendo com a... Enfim, é assim, os sinais não são bons. Será que nós podemos ver, por exemplo, no caso da Vale, com uma ótica otimista, dizendo assim, Lula devia alguma coisa a Guido Mantega? então vamos colocar o nome dele. Ele foi completamente escrito, né? Sim. E o Lula vai dizer eu tentei. Ah, mas não dá para brincar com isso. Isso está errado. Isso foi um... Mas eu tenho essa sensação, às vezes, a minha talvez eu tenha errada. Teja errada. Não, não, eu tenho certeza que você pode estar certa, mas assim, eu acho que eu não consigo entender. É um negócio que pega tão mal, sabe? Muito. Ah, não, eu quero, que quero botar lá o Mantega, o Mantega não é o executivo, não tem experiência, não dá para dizer que ele foi também um grande ministro, nada, não tem nada, não tem razão para ele querer ter o capricho de não vou colocar o Mantega lá, ou qualquer outro, na verdade, não é nada pessoal com o Mantega, não, eu acho que ele qualquer um que ele quisesse enfiar a goela abaixo do conselho da empresa, já seria um absurdo, mesmo que fosse um candidato mais adequado. Armínio, nosso tempo está curto, mas eu não quero acabar o programa sem tocar numa questão. O Brasil, enfim, sua opinião aqui, lá fora, geral, tem tudo para ser e liderar uma potência na economia sustentável, economia verde, né? Temos todos os requisitos. Nós vamos perder essa oportunidade? Como é que você vê isso? Olha, eu vejo aí, sim, um movimento positivo. Hoje, o Brasil está se deixando de ser um total párea. Durante o período do governo anterior, quando se ouvia a palavra Brasil, se imaginava a Amazônia sendo desmatada e eu vejo muito espaço para melhorar. Existem aspectos ainda indefinidos, por exemplo, o mercado de carbono seria uma grande alavanca para o Brasil, porque o Brasil tem total vantagem nesse mercado. E aí, a gente vê absurdos a exclusão do agronegócio de um lado, depois tem um baita lobby para vender carbono barato para que os poluidores possam continuar poluindo. Absurdos assim. Então, o Brasil vai precisar dar uma arrumada, mas eu acho que a direção é de melhoria e acho que o Brasil deveria transformar o que foi para nós uma vergonha em algo que nos dê orgulho e prestígio. Essa área está aberta a importantes... Completamente. Completamente. Agora, a regulação do mercado de crédito de carbono, enfim, a regulamentação foi aprovada agora, há quanto tempo. Mas ainda faltam. Ela não foi totalmente ainda, ainda está em discussão. está em discussão, mas a primeira passou na comissão, pelo menos, não é? É, é, é. É, é incrível. Eu quero começar com você de novo, não daqui a quatro anos, mas, enfim, daqui a um ano pelo menos, para a gente fazer um novo balanço, Armínio. Eu acho que você tem uma visão muito boa do geral, do particular, enfim, em muito bom senso. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado, foi o prazer. Obrigada. Obrigada.